Programa Tudo com Estilo, oferecimento Blum, soluções e ferragens para um movimento perfeito e Partiu C&C, tá esperando o quê? E hoje é 21 de maio, o mês de maio já está voando, eu costumo dizer, vamos aproveitar os nossos finais de semana. A gente abre com dica de iluminação de Tiago Santos, lá na Lustres Yamamura do Lar Center. Eu vim aqui na Lustres Yamamura hoje e a ideia é resolver a fase final de um cliente que a gente está querendo hoje definir a iluminação das áreas de convívio e estar da casa. Importante deixar claro que quanto antes a gente consegue definir se essa iluminação vai ser decorativa ou funcional, resumindo, numa área residencial, é importante para a gente não criar conflitos nessa área de especificar mesmo a luminária. A gente tem então a iluminação funcional e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da decorativa. A gente tem a decorativa que só é luz e hoje a gente tem muitas possibilidades porque as luminárias dão efeitos de luz que não dizem respeito a iluminar um objeto como é essa iluminação decorativa. Então com a combinação do posicionamento dessas arandelas e os efeitos que elas permitem, a gente consegue resolver em alguns ambientes que não necessitam de tanta luminosidade técnica, a decoração e a iluminação junto. Então quando a gente consegue isso fica muito bom. Por exemplo, eu quero uma iluminação que uma onda de luz, eu consigo projetar uma iluminação em alguma superfície, essa onda de luz é suficiente, por exemplo, numa sala de som para a iluminação que eu quero dar um aconchego e eu consigo me locomover, fazer o que eu quero dentro dessa sala e ter esse efeito de luz que era decorativa que vira também funcional. Música E o DNA do programa é design, hoje a gente fala de fashion design, a gente vai mostrar como foi a São Paulo Fashion Week, os melhores momentos. Música E o programa Tudo Com Estilo que é focado no design, hoje vai falar muito de fashion design, aqui na São Paulo Fashion Week que fala de verão. Mãos que valem ouro, e assim começa o design, originalmente de trançar, de criar, de transformar. Aqui a gente tem material rústico que vai sendo elaborado e vai se transformando. Mãos que valem ouro, a moda se alinha a movimentos de inovação e criatividade, próprios de início de século, aguçando sentidos e libertando para experimentar o novo. As transformações que desejamos são feitas por aqueles que colocam a mão na massa. Se a criatividade nos diferencia, nossas mãos valem ouro. E a gente volta à Bienal de São Paulo. É aqui que acontece essa edição, bem no meio do ano, onde tecnicamente está entrando o inverno. A gente vai ter a oportunidade de ver o verão, o que nos aguarda para 2016. E a gente vem ao São Paulo Fashion Week, que é cheio de estilo, porque aqui você consegue contemplar de moda, de estilo, de comportamento, de arquitetura. E você vê instalações que remetem ao barroco. Hoje, eu volto a insistir, moda é moda, estilo é estilo. E o mais bacana da gente perceber é que realmente está tendo toda uma mudança. Quando eu falo que moda é moda, estilo é estilo, é você ver Karl Lagerfeld, um ícone da moda mundial, democratizando através da Riachuelo. Isso, para o Brasil, isso é uma mudança de comportamento total. A gente está vendo aqui um puff, onde a estampa é a silhueta do Karl Lagerfeld. Tem muita corrente nas coleções. Esse é o que ele está introduzindo de inovador nesse fast fashion. O que você falou que a gente espera para o desfile da A-Brand? A gente espera encontrar looks para uma mulher moderna, com conforto, versatilidade. Aquela mulher que trabalha, ao mesmo tempo tem que cuidar da casa. E é uma proposta, assim, voltada para a mulher contemporânea. Ela é vendável, mas ao mesmo tempo ela tem aquele toque de criatividade, que acaba virando um show. E além da credencial, você tem que batalhar o convite, porque cada desfile tem o seu convite. Finalmente, de credencial e convite, a gente pode entrar na sala do desfile. Vamos lá! E é essa loucura que a gente vê, todo mundo aqui esperando ansiosamente para pegar o melhor ângulo, o melhor movimento. Enfim, isso é São Paulo Fashion Week? São Paulo Fashion Week movimenta São Paulo. Movimento da economia, dá empregos, em todos os... Tanto na área de hotelaria, quanto em todas as empresas que trabalham no evento. Eu acho maravilhoso. E a moda brasileira está cada vez ficando melhor, se aprimorando, tendo seu estilo próprio. Está muito bacana essa temporada. E o São Paulo Fashion Week se une à Turma do Bem. Essa aqui é uma ONG que a gente vai conversar e entender um pouco melhor aqui com quem sabe do assunto. A Turma do Bem, nós somos o Moussip, que o principal projeto se chama Dentista do Bem, é uma rede de dentistas voluntários que atendem no próprio consultório os jovens carentes, dos 11 até completar 18 anos. Esse projeto que a gente trouxe aqui para cá é o Apolônias do Bem, que são mulheres que sofreram violência doméstica e tiveram os dentes danificados por conta dessa violência. Elas foram triadas e as que selecionadas tiveram seus dentes restabelecidos. E isso tem tudo a ver. Eu acho que a beleza, a partir dos dentes, a mulher quando ela recebe esses dentes de volta, a primeira coisa que ela vai é passar um batom, ela vai arrumar teu cabelo e vai ser, de novo, uma mulher feliz. Vai ser feliz, vai sorrir. E tem muitas aqui que a gente olha a transformação assim, é de levantar a autoestima e de colocar para sorrir. É verdade. Com muito estilo. E essa é você? Sou eu mesma. Aqui está dizendo, voltei a me sentir bonita. Com certeza, e muito bonita mesmo. Mas daí você estava solteira e até casou? Casei, casei com uma pessoa maravilhosa que Deus preparou. Agora estou muito feliz. Voltou a minha autoestima. Entendeu que eu não tinha, eu era uma pessoa muito triste, muito fechada. Agora, graças a Deus... Não, você está com muita estima. Com certeza, agora é só alegria e felicidade. E a gente volta com mais dicas Swarovski. Essa indústria austríaca presente no mundo todo tem na nossa região uma loja no Center Valley Shopping. E eles prepararam para mim um look muito bacana. Os anéis, uma pulseira super diferenciada e que é uma dica boa, tendência mundial, dois colares. Uma gargantilha mais próxima do pescoço com um pendente e uma outra mais solta formando esse colar. Ainda tem os brincos, que compõem muito bem, criando esse look super diferenciado para qualquer ocasião. Seja um coquetel ou uma festa padala dérima. Tudo com muito estilo. Conversamos com o arquiteto badalado do escritório Costa Max, Rodrigo Costa, da Detalhes do Lounge Caras. Vamos conhecer? A partir do convite da editora Caras para fazer o Lounge da São Paulo Fashion Week desse ano, nós pegamos o tema da São Paulo Fashion Week, que era Mãos de Ouro, Riquezas do Brasil. E em cima disso, o que eu conseguia achar de produtos brasileiros, materiais brasileiros, desenhos brasileiros, eu tentei usar isso no Lounge porque eu achei que tinha tudo a ver com a proposta deles. Outra coisa também foi tentar ligar o nosso projeto com a moda. Nós gostamos, nós achamos que moda e arquitetura, decoração, elas andam super juntas sempre, mas acho que nesse caso de São Paulo Fashion Week, isso tem que ficar mais evidenciado. Então tem a proposta das cores, das texturas, nós quisemos fazer um ambiente que fosse brasileiro, porém sim ficar aquele verde e amarelo tradicional. Nós inserimos cores mais quentes, como vermelhos, laranjas, amarelos, que trazem também essa alegria do povo, a riqueza das nossas cores. Então a ideia foi juntar tudo isso num projeto que conseguisse transmitir nossa ideia. Pensamos numa concepção de fazer como se fosse um lounge mais moderno, totalmente integrado, porque eles recebem uma quantidade grande de pessoas, porém eles precisam ter alguns lugares independentes. Então nós setorizamos, porém os setores integrados. O lounge como um todo se conversava, se enxergava. Eu fui procurar parceiros que tivessem essa pegada mais brasileira. Por exemplo, a Mont Blanc, eles trabalham muito com pedras brasileiras. Então eu peguei um Lumix, que é uma pedra, que é como se fosse um Onix, é um Lumix que vem do Ceará. Desenhei uma mesa em formato de joia, porque eu acho que tem essa alusão com a moda, com tudo isso. Então são essas mesas principais que tem aqui no lounge. A Sacaro entrou com basicamente quase todo o mobiliário, porque ele é assim, além dos tecidos naturais, que são linho, couro, algodão, as madeiras, eles têm também todos os desenhos nacionais. Então os designers, eles valorizam muito o desenho nacional. A Florencia, a mesma coisa. Também tem uma linha que eles desenvolvem com os designers nacionais. Então também estão aqui dentro do lounge. Os papéis de parede sandoleã, que trazem essa alegria, esse verde amarelo, eu quis misturar as texturas do floral com o listrado, que eu acho que tem tudo a ver com moda. E para completar, a decoração, eu pensei em fazer algo que fosse um pouco diferente. Como eu usei estruturas de USB nas paredes, eu quis sair um pouco daquela coisa como de colocar quadro, fotografias, eu quis fazer uma coisa mais inovadora. E daí eu chamei um artista plástico, o Fernando Penteado, que desenvolveu essas pinturas com pássaros brasileiros. Ele fez os pássaros, fez aquela banana, representa a riqueza das nossas frutas, da nossa fauna. Enfim, eu acho que isso deu uma alegria e serviu como um pano de fundo e está tudo com estilo agora. De que adianta a melhor infraestrutura? Aparelhos com tecnologia de ponta? De que adianta ter todas as modalidades? Ficar aberta 363 dias por ano? De que adianta uma equipe especializada sem o mais importante, você? Companhia Atlética, 30 anos. Gente cuidando de gente. E a nossa colaboradora Mariana Milanês, essa arquiteta que entende muito e está sempre presente no nosso programa, fala com riqueza de detalhes, de planejados, de uma piscina com muito estilo, nessa casa que tem um conceito de sustentabilidade super interessante. A gente volta aqui para falar dessa casa que tem um conceito super bacana. Conta para a gente. Então, o conceito é de realmente integrar todos os ambientes, a cozinha, o gourmet, as salas, o home, a suíte do casal, tudo integrado. É uma casa de 380 metros quadrados. Isso, e boa parte dela é terra, uma parte de cima são só duas suíças, mas a grande maioria é terra. Essa cozinha, então, é o coração da casa, né? Ela está toda integrada. É uma cozinha da Inusitar. Aliás, na verdade, eu trabalhei com a Inusitar, que é uma empresa de móveis planejados em toda a casa. Marcenaria, movelaria. Marcenaria, movelaria, os closets, os banheiros, o home, é todo Inusitar. Legal. E aqui a gente propôs o seguinte, geladeira, vão de geladeira, aqui é o louceiro, aqui vai ser a torre de fornos, talheres, as portas basculantes com ferragens da Blue e fechamento com freio de amortecimento. Ai, que legal. Legal, né? E aqui, paneleiro, aqui a gente tem mais paneleiro em toda essa bancada, aqui são os lixos. E as cores? A ideia era a gente fazer uma coisa com uma pegada diferente, exposta, então a gente quis... E a ideia sempre foi trabalhar com preto, desde o começo o cliente gostou muito da ideia do preto, a gente repetiu esse preto em outras coisas. E eu quis mesmo, eu quis dar um toque de cor, eu quis dar uma cara mais masculina, talvez, na casa. Aí a gente chega aqui, tem a piscina, que é a vedete da casa. A gente projetou uma piscina com um pequeno deck molhado aqui, pra gente sentar, tomar um sol, etc. Ela tem 3x6, é uma piscina de tamanho médio, a casa de máquinas está oculta ali atrás. Todo equipamento é da Hidrogás, eles nos ajudaram a projetar, dimensionar e inclusive instalar... A Hidrogás é bem especializada em piscina, né? São ótimos, é, são muito bons, são muito antigos, são muito profissionais, muito legal. Eles fazem tudo? Fazem tudo, eles nos forneceram o projeto, a mão de obra de alguma instalação, toda a especificação dos equipamentos e o pós-instalação também. Eles vêm aqui, checam tudo, vê se está tudo em ordem. Dão um apoio danado, é muito bom. Tem um detalhe que você colocou e fez que ficou bem bacana, vamos lá mostrar? Vamos lá. Então, aqui nós temos uma sauna úmida e a ducha. A Hidrogás nos deu a sugestão de colocar o equipamento da sauna lá no alto, pra não ocupar espaço, não estorbar passagem, nada disso. Fez essa instalação do controle bem à mão, né? Na entrada da sauna. E dessa forma, a gente oculta a máquina depois, né? A gente vai colocar uma porta, um armário, uma porta de armário e fica super discreto, ninguém percebe que tem a máquina lá. Ô Mari, e aí sai da piscina, já entra na suíte. Isso, olha que legal. A cama do casal vai ser aqui. E aqui a gente tem o closet, que liga a suíte do casal ao escritório íntimo do casal. Esse closet tem 22 metros quadrados, ele é todo aberto, porém a gente tem essa porta espelho aqui, que a gente pode se arrumar, etc. Toda essa marcenaria também é da Inusitá. Aliás, todos os closets da casa são da Inusitá. Então, aqui a gente aproveitou o espaço embaixo da escada, fizemos esse bom armário. E embaixo aqui do patamar, a gente aproveitou esse canto para colocar as malas grandes de viagem, que sempre são um problema, né? Onde guardar. Essa é mais um super projeto, essa casa. É casa... Casa conceito, eu chamo. Isso. Isso tudo tem muito estilo. Muito estilo. Aqui no Espaço da Vivere, você pode reunir e lançar produtos na sua empresa. Com uma bancada gourmet, convide os melhores chefes e os mais badalados. Seus convidados vão se surpreender. Espaço de eventos da Vivere. Seu espaço exclusivo no coração do Capivari, em Campos do Jordão. E os eventos não acontecem se não tiver grandes apoiadores. O Fori Salone, que é uma iniciativa da Interne em Milão, contou com dois grandes, a Panasonic e a Audi Italiana. O Fori Salone, que é o diretor de iluminação da Audi, é isso? Sim. Conta, quais são as novidades? Temos muitas novidades na Audi. Aqui temos as novidades das luzes exteriores, o que são os faros. Aqui podem ver os Matrix LED. Esta é uma novidade, mas que já temos em muitos carros. É tudo LED e somos capazes de dividir a luz em segmentos. A câmera do carro reconhece o outro carro e apaga a luz, apaga a luz assim. Se o carro vai de um lado para o outro, se apaga a luz ali onde o carro vem. Para não atrapalhar. Para não ferir os olhos. Mas a luz que há ao redor é máxima luz. É mais segura a carreira, porque há luz por todas as partes. E tudo com sensores sensíveis. Sim, exacto. A ideia aqui é uma comunicação, intercomunicação entre o carro e o proprietário do carro. Isto representa o proprietário do carro. No momento em que o proprietário do carro se aproxima do carro, se ilumina o carro e ensina exatamente onde o proprietário está. Isto é muito importante, porque quer dizer, eu te reconheço e estou preparado. Se o cliente vai um pouco mais longe, a luz continua com o cliente. Isto é muito importante, porque quer dizer que o carro se reconhece exatamente e está preparado para o cliente. E sem bons patrocinadores nada acontece. Eu acho que essa semana de design de Milão aconteceu com um apoio muito grande da Audi. e é perceptível que eles têm uma interferência em todos os lugares. E aqui na Torre Velasca, que é o prédio que foi todo revitalizado e trabalhado com a iluminação de Ingumauê, veio uma instalação adicional. Tem uma experiência de luz, com as novidades de iluminação, palestras, eventos acontecendo simultaneamente. Tudo com muito estilo. A C&C fez uma negociação especial com seus fornecedores. Reuniu as melhores marcas com os menores preços para você. Acrílico nova cor 18 litros Sherwin Williams, R$ 169,90. Pisos Maxi Grês Eliane a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado. Lâmpada LED 7 watts Casanova, R$ 12,90. Furadeira de impacto 600 watts Mondial, R$ 49,90. Chuveiro Aqua Plus Deca, R$ 349,90. C&C tem mais para você. Casa Decoração e Construção. Hoje a gente vai conhecer uma instalação na Torre Velasca. Um ícone do modernismo dos anos 50 em Milão, que fez a diferença e mostrou muita criatividade durante a semana de design. E nessa programação Fora e Salone, a gente veio a essa Torre Velasca. É onde Ingo Maurer fez um projeto especial de iluminação. Aqui a gente se deparou com uma empresa que é a Oikos, que fez uma instalação para poder lançar a palheta de cores e contratou dois designers. E aqui a gente também se surpreendeu com a vista maravilhosa de Milão. Foi convidado dois designers para fazer a coleção, duas coleções distintas. Um, o Julio Capellini, que criou toda uma palheta de cores super específica dentro do efeito que queriam dar. E outra, do Daniel Libeskin, que também deu um brilho mais diferente. Mas o que é mais importante é que a preocupação do mercado está constantemente buscando criar esse alinhamento entre os designers e a necessidade do mercado. E a gente encontra celebridades da Eletrolux aqui, que é o Alexandre que vai dizer para a gente o que você está achando da programação Fora e Salone. Você vem de Estocolmo para Milão para acompanhar essa feira de design. É, a programação está muito boa como sempre. O Milão é sempre muito inspirador, muito importante para nós designers. O que a gente está observando aqui no Fora e Salone esse ano, é uma coisa que a gente já tem constatado há alguns anos, é que o design está assumindo uma dimensão muito maior do que era considerado anteriormente, onde a gente não fala mais só sobre formas, cores, mas o discurso da experiência que está tomando conta. Então o design agora está sendo visto como aquele que entrega uma experiência nova para o consumidor. e isso daí realmente vai puxar as novas gerações de design para frente. Além da tecnologia, da ergonomia, essa coisa da experiência agrega muito mais emoção, não é isso? É claro, porque isso daí é o foco no usuário, na pessoa, que foi sempre, desde sempre, o foco do design. Então é usar a tecnologia para proporcionar novas experiências e uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Tudo com muito estilo. Arquitetos, decoradores, designers de interiores, estão abertas as inscrições. É a terceira edição do Prêmio Estilo Design. Quero contar que é uma grande satisfação fazer parte do júri do prêmio, que reúne os arquitetos, designers de interiores, do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté e região. E eu dou maior curiosidade para conhecer o trabalho de vocês. Então, inscrevam e eu quero ver isso de perto, analisar, botar o meu olhar crítico aí sobre o trabalho de vocês. Se você é arquiteto e decorador, não perca a oportunidade de fazer a sua inscrição para o Prêmio Estilo e Design. As inscrições vão até o dia 15 de julho e eu estou louca para ver o seu projeto. E aí, galera da nossa querida região, que estamos sempre com vocês. De dia 15 de abril a 15 de julho, inscrição no Prêmio. Eu sou um dos jurados, vale super a pena, muito legal. A inscrição é pelo site, é facinho e é muito importante vocês participarem. Um abraço. De 15 de abril a 15 de julho, inscreva. Os temas são basicamente os mesmos das duas edições anteriores. Portanto, entre no site, busque a informação, inscreva com algumas fotos, mande o seu projeto. Nós vamos ter o maior prazer em receber. E nós estivemos na Maison e Objet Américas, em Miami. E hoje vocês vão ver uma preview do que foi essa feira e os eventos que aconteceram durante essa semana. E o programa Tudo com Estilo veio conferir a segunda edição da Maison e Objet aqui em Miami. E o cenário escolhido foi o Convention Center aqui em South Beach. Um grande crescimento do ano passado para esse ano, até na forma que se pôr, na qualidade. Eu acho que é um evento que, como já é consagrado lá fora, eu acho que aqui, passo a passo, vai tomando cor. O evento, ele é boutique, ele é premium. A gente prefere ter uma feira menor, mas com o nível de expositores e visitantes muito alto. E o público, esse ano, a gente espera 35% a mais que o ano passado. Pelos números que eu tenho hoje de manhã, acredito que a gente já tenha ultrapassado mesmo essa margem. Conciliar arte e empreendedorismo, para mim, só tem uma forma. Você empreende com arte e faz arte com empreendedorismo. Aí você consegue fazer uma coisa que tem começo, meio, fim. Você consegue mapear um caminho para trilhar, para seguir, em busca dos resultados que você almeja dentro do design, dentro do empreendedorismo. Isso aqui não é tingido, isso é a cor da madeira. Só no Brasil tem isso. A gente está tentando levar isso para o mundo afora, que eu acho que tem muito valor. E a gente tenta fazer isso com todo o coração. Entre palestras, workshops e muito entretenimento ligados à decoração, arquitetura e design, a feira é um sucesso de crítica e público. E amanhã acontece a nossa feijuca com estilo. Se você não retirou a sua camiseta, arquiteto, decorador e design de interiores, vai ficar só para o ano que vem. E eu quero fazer um super agradecimento a vocês lojistas que nos apoiam, apoiam os arquitetos, decoradores e designers de interiores. E se você perdeu uma parte do nosso programa, acessa o site tudoconstilo.com.br E eu espero você às 11 da manhã aqui na Band. Beijo grande! Programa Tudo Com Estilo Oferecimento Blum Soluções e Ferragens para o Movimento Perfeito E partiu C&C! Tá esperando o quê?